Ai que calor, meu Deus, que calor é esse, Jesus? Minha gente, Pablo Vittar lançou uma música. 1 a 2 e meia e oi meu bem. Tudo bem? Não vou gritar, gente. Eu estou na porta de casa. Isso aqui é a porta da minha casa. Os vizinhos vão me matar. Todo vídeo é aquela espera. Será que a Laura vai ser expulsa, sim ou não? Sim, Pablo Vittar lançou uma música. Minha gente, eu já assisti o clipe. O clipe parece um negócio assim, muito futurístico. Naves, terra do seu nunca. Terra do seu nunca, não sei nem se isso existe. E aí tem uma parte que a Pablo, a Pablo está maravilhosa. Eu quero ficar idêntica, idêntica a ela. Assim, Pablo, te amo. Obrigada por fazer esse clipe, eu amei. Vou mostrar pra vocês aqui a parte que é... Minha gente, aqui é o meu canal, tá? Já vou pegar, dar oportunidade. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Temos quantos? 2.866.000 inscritos. 3 milhões. Gente, 3 milhões. Pablo Vittar. Está sem som por conta dos direitos autorais. Olha essa maquiagem. Olha esse look. Olha essa make. É essa make que eu quero. Essa make. Eu já vou tirar uma foto. É essa make que a gente vai fazer hoje. E o cabelo dela é rosa. Então eu vou pintar o meu cabelo também. Vou colocar esses negócios aqui. Gente, eu quero me produzir inteira igual a Pablo. Então vamos embora. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Vamos lá com essa. Vou prender aqui minha franja com esses negocinhos. Estou muito empolgada para usar e já quero usar nesse vídeo mesmo. Muito colagial. Nem adianta comentar que está brega. Não adianta não comentar que está brega. Porque eu estou amando. Vamos começar pela sobrancelha. Porque é a sobrancelha que eu vou usar sabonete. Espera aí, eu vou abrir o sabonete. Guarda essa imagem na cabeça, que é essa maquiagem que eu vou fazer. Está vendo a sobrancelha dela aqui? Aqui atrás ela não tem... É tipo meio reta. Eu vou tentar fazer isso. Peguei a escovinha também e o sabonete. Aí vou pegar o sabonete assim. Eu acho que é assim que faz. E vou colocar aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu estou fazendo certo. Não sei se eu estou fazendo a coisa certa, gente. Se eu não tiver, me perdoem. Do outro lado, a mesma coisa. Pintei a pra cima. Eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Que legal. Vou pegar o corretivo. Eu estou usando esse da Maquie, que ele é o camuflagem. Minha gente... Minha gente... Meu Deus, está pintando. Está pintando. Meu Deus do céu. E esse tic-tac estão me atrapalhando. Mas eu vou deixar. Só porque você achou que ele era brega. O Tablo Vita, se eu estiver fazendo errado, me corrija. Vou pegar agora um pó. Um pó solto pra poder selar isso. Porque eu preciso fazer minha sobrancelha, né? Pra selar esse corretivo que eu passei. Vou preencher agora a sobrancelha. Eu vou usar esse produto. Ele é o Cabrão, da Benefit. Vou começar a fazer a minha sobrancelha. Gente, eu preciso de muita concentração nesse momento. Eu não sei o que eu estou fazendo. Gente, olha o que eu fiz. Nem eu estou acreditando nisso. Que negócio feio da bexiga. Vou pegar aqui a sombra preta. E vou pintar essa sobrancelha. Vou fazer o recorte da minha sobrancelha com corretivo. Porque é nessa parte que eu acho que eu vou conseguir consertar essa sobrancelha. Já venho e já cubro essa parte. Vamos para o outro olho. Eu vou o quê? Recortando. Vou recortar aqui em cima com outro tom. É um tom mais cor de pele. Porque senão vai ficar muito branco. E eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo. Essa parte que é muito delicada. Sobrancelhas contornadas. Vamos espalhar isso. Estou esfumando, minha gente, com esse pincel. Porque foi o que eu consegui esfumar. Parece que as coisas aqui estão duras. Endureceram. Está difícil de esfumar esses corretivos. Eu acho que foi por causa do sabonete. Só pode. Vou pegar o pó. E vou passar aqui nesse olho. Para selar. Vamos para os olhos. Essa eu vou fazer a rosa. Porque é o meu olho favorito. Eu não sei se essa é a rosa no clipe. Mas eu vou fazer a rosa esse lado. Então eu vou começar esfumando aqui no meu côncavo. Esse rosa. Não, eu estou viciada em maquiagem rosa. Aí com um pincel maior, minha gente. Um pincelzão assim fofão. Eu vou esfumar isso aqui. Essa borda tudo. Vou pegar esse meu iluminador. Que eu amo. Ele é da The Palm. E vou iluminar embaixo da sobrancelha. Vou pegar esse pincel. Que ele é bem chatinho assim. Com corretivo. E vou fazer esse recorte aqui. Que é tipo um cut crazy. Entendê-se? Uma crazy. Um cut crazy. Aqui na frente é bem aberto. Eu vi, minha filha. Eu analisei o clipe todinho. Para ver a maquiagem. E aqui é bem aberto. E aqui no final eu vou puxar um gatinho assim com corretivo também. Eu vou passar o pó de novo. Para selar toda essa parte aqui, minha gente. Que se não selar, vai craquelar. Vou fazer desse lado agora com o azul. A mesma coisa. Vamos lá. Começar aqui com o azul. É o azul exatamente do clipe. E vou esfumar todo esse côncavo. Aí aqui na frente tem mais azul. Mais sombra. Eu vou pegar um pincel fofão. E vou espalhar esse azul do mesmo jeito. Chegou a hora do cut crazy. Eu sempre acho essa palavra muito em inglês. Cut crazy. Vou recortar esse negócio aqui. Então vamos lá. Ó, fiz o recorte. Agora eu vou fazer o gatinho. Vou pegar o pó. Vou selar isso aqui. Pode selar com sombra também. Mas eu prefiro selar com esse pó aqui. Os dois olhos, ok. Agora vamos para o delineador em mãos. O delineado dela é bem gatinho. Então vamos lá fazer esse delineado bem gatinho. E é um gatinho deitado. Porque se você colocar um gatinho reto, vai pegar bem aqui. Então tem que ser um gatinho deitado. Fiz o delineado. Agora eu vou puxar. É o máximo para hoje, tá? Hoje está difícil sair delineado. Mil anos se passaram. Colei o cílio e fiz o delineado. Não ficou dos melhores. O cílio tem dois cílios aqui. Mas eles também não estão ficando bons. Gente, eu não sei. Essa maquiagem está me dando muito trabalho. Sério. Com vontade de chorar. Vou fazer a pele. Depois eu faço a parte de baixo, tá? Vou passar um primer. Vou usar esse primer aqui, ó. Vou passar só um pouquinho. Só para ficar com a pele mais iluminada. Vou usar essa base aqui da Rubikissis, é? Da Rubikissis. Daquela marca que me mandou um monte de maquiagem nos recebidos. Eu mostrei para vocês. Vou pegar um pincel assim e vou espalhar tudo. Na cobertura dessa base é maravilhosa. É uma cobertura alta. Vamos de corretivo agora. Vou fazer aqui, passar um corretivinho. Aí eu vou pegar o mais claro e vou colocar aqui também, esse que é bem branco, para dar aquela misturada e fazer aquele tom que a gente gosta. Que é aquele tom iluminado, mas sem ficar tão branco. É só misturar esses dois tons de corretivo. Vou vir aqui com a esponja. Vou usar o pó de Bruna Malheiros. E então eu vou passar ele aqui, vou pegar esse pincelzinho. Vou passar ele aqui, só na área do olho. Porque eu ainda vou passar o contorno. Só para não craquelar logo. Eu vou passar aqui. Contorno, vou usar um corretivo mais escuro para fazer o contorno. E aí eu venho com o pincelzinho, ó. Vou esfumar. Agora eu vou passar no nariz. E aí, gente, só por curiosidade, eu não estou sem roupa não. Eu estou de top, viu? É porque não dá para ver. Eu vou usar esse pó, também é de Bruna Malheiros, mas ele é mais escurinho para o resto do rosto. Não é que ele é escuro, ele é para... Ele é o banana, ele é o pó banana. E o outro é para a área dos olhos. Então eu passo ele aqui. Blush, eu vou usar o Lip Tint. Eu vou usar esse aqui, da Zanf. Deixa eu limpar aqui a boca. Vou passar Lip Tint na boca. Esse aqui é da Zanf. Vê, se tá bem ralinha. Tipo saúde, sabe? Boquinha de saúde. Vou passar agora um gloss. Esse gloss é de Bruna Tavares. Por cima disso tudo aqui. Vou pegar aqui o iluminador. E vou passar ele aqui. Olha para isso, gente. Que iluminador potente. De quem foi a câmera que parou de gravar e a pessoa não viu? A minha mesmo. Fiz a parte de baixo dos olhos. Fiz aqui embaixo o azul só assim. E o rosa assim. Vou passar aqui a máscara. Maquiagem finalizada, entendeu? Esse aqui é o máximo que eu consegui fazer de Pablo Vittar. Não sei se ficou parecido, mas eu gostei. Agora, meu amor, vou tirar esses tic tacs. Por quê? Chegou a melhor parte, né? O spray de cabelo. Primeiro eu vou fazer o rabo de cavalo. Vocês sabem que eu tenho um mega ré, um pouco difícil, complicado. Mas a gente consegue. Peraí. Peraí, viu? Que eu vou prender aqui. Cabelo preso. Vamos agora. Meu Jesus do céu. Temos aqui um leque para não manchar a parede, né? No caso. Ah! Jesus Cristo. Ah! Meu ouvido! Meu Deus, como é que eu pude esprear o meu ouvido? Minha gente, meu ouvido, meu ouvido, meu ouvido. Minha gente, que horror. No caso, tá ficando vermelho. Cabelos vermelhos. Era para ficar rosa, mas... Na embalagem diz rosa, mas quando ele vai para o cabelo, fica vermelho. Agora, vou colocar isso aqui ao redor da minha cabeça para simular aquelas pérolas que tem no clipe de Pablo Vittar. Aqui. Ó! Já tá ficando a cara da Pablo, né? Ó, deu uma coladinha. Com... Minha, eu tô falando duro. Agora, eu vou pegar esse glitter aqui, que é um iluminador... Na verdade, não é um glitter, é um iluminador prata. E vou colocar esse iluminador aqui no pescoço. Olha esse iluminador, gente. Sério, eu tô amando. Esse é da marca Lady Beauty. Olha isso aqui. Isso seca na pele. Então, eu vou pegar, vou passar mais. Vou passar em tudo. Só o conta-gotas deles que está quebrado, né? No caso. Aí, eu pego assim, aí pego um pincel e vou espalhando. Gente, olha que maravilha. Eu vou virar o tubo de ilumin... Sério, que iluminador massa. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar um pouquinho e vou dar uma esfumadinha aqui na minha pele. Aí, eu vou pegar esse glitter. Olha esse glitter. Agora, glitter, minha gente, cuidado na hora de vocês tirarem. Tirem com lencinho demaquilante pra não poluir o meio ambiente. É isso, gente. Eu tô dura aqui pra as coisas não caírem, o cabelo não manchar aqui nessa parte. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Não ficou igual o de Pablo Vittar, mas é uma inspiração, né, gente? Serviu de inspiração pra criar isso. Eu adorei. A sobrancelha é bem diferente. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, clica em gostei e se inscreve no canal. Ai, eu tô muito feliz. Valeu a intenção. Eu vou aqui continuar passando isso, porque eu acho que nunca é demais. Mas, enfim, gente. Um beijo. Obrigada por assistir. Se você gostou, já sabe. Se inscreve aqui no canal, clica em gostei. Vai lá pro Instagram, porque eu vou fazer uma montagem. Eu vou colocar a minha cara no corpo de Pablo Vittar pra ver como é que fica. Ai, que massa! Eu amei esse vídeo!